O edital para o concurso da Fundase foi republicado nesta terça-feira, dia 19 de julho, no Diário Oficial do Estado. Um total de 577 vagas estão sendo ofertadas. E os salários também chamam a atenção, pois podem ultrapassar os R$ 3.900. As inscrições ficam abertas pelo site da OCP até o dia 11 de agosto. As taxas são de R$ 80 para o nível médio e R$ 120 para nível superior. Os cargos estão distribuídos nas cidades de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. As provas estão previstas para o dia 18 de setembro e serão aplicadas nas cidades de Natal, aqui em Mossoró e também em Caicó. No total, o Estado conta com 10 unidades socioeducativas. Um total de 61 vagas para os cargos de analista socioeducativo estão sendo ofertadas. As vagas são para os profissionais graduados nas áreas de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia. Já para agente socioeducativo, um total de 420 vagas. Analista socioeducativo e administrativo, duas, para os profissionais das áreas de Contabilidade e Análise de Sistemas. Já para técnico de nível superior, um total de 39. E técnico nível médio, 55. Aqui na cidade de Mossoró, atualmente conta com três unidades socioeducativas. Nesta qual nós estamos, o CASÉ, que fica na região das Malvinas, conta com a equipe de 46 profissionais provisórios, que serão substituídos pelos novos aprovados no concurso da Fundase. A CIDADE NOVAS 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 A CIDADE NOVAS